E se a partida foi complicada para os ingleses, pelo menos a torcida deles não se acanhou do lado de fora, mesmo diante dos uruguaios empolgados. Aqui do lado de fora do estádio a expectativa é muito grande e a brincadeira também, olha só, uruguaios e ingleses juntos aqui já numa festa de confraternização, os ingleses estão bastante animados. A festa inglesa! I look everywhere, I fire blowing bubbles, pretty bubbles here, United! We're the champions, we're the champions, we're the champions! Three lines on the shirt, yeah. Three lines on the shirt. It's Manu versus Liverpool and I think Manu will prevail. Suarez, Suarez will win the game. Who is it? Who is it? Who is it? Come on, you know who is it? Who is Suarez? Come on! Go, Brazil! Eu quero eles na final!